Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não culminar Me degrada pra te agradar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de nós, evita a luz que ela ama que nós, evita a luz Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de nós, evita a luz que ela ama que nós, evita a luz que ela ama que nós, evita a luz O Hansa o o o Eu vou ficar em ela Eu vou ficar em ela